Se você já tentou fazer 100% de progresso no GTA San Andreas, provavelmente ficou irritado com aquelas missões de serviço, como Bombeiro, Paramédico e Vigilante. Não por serem difíceis, mas por serem muito demoradas. Mas hoje eu vou te mostrar alguns truques nessas missões pra você nunca mais morrer de tédio. Começando pela missão de Paramédico. Você sabia que o melhor lugar pra fazer essa missão é em Angel Pine? Ali, o jogo sempre vai spawnar os pacientes no mesmo quarteirão. A mesma estratégia serve para a missão de Bombeiros, onde você deve fazê-la nesse cruzamento de North Rock ao lado da praia. Ali, os carros em chamas vão spawnar bem perto um do outro na maioria das vezes. E quanto à missão de Vigilante, existe um truque onde você começa a missão, em seguida entra em um restaurante e sai dele imediatamente. Assim, o criminoso da perseguição irá sumir, passando de level instantaneamente. Vale ressaltar que a consistência desse truque varia muito de acordo com o restaurante que você usa. No meu caso, eu me dei muito bem nessa clucking bell de San Fierro. Curtiu? Me segue aí pra mais!